Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vida vai te contar como é que vai ser o longão de hoje e um longão fora de série. Quer saber tudo? Depois da vida te conta. Solta a vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida. Ontem eu fiz 39.5 km, um percurso fantástico, mas também um percurso dificílimo que foi sair do Largo da Barra até a Estação Pituaçu. Depois peguei a vinheta do Luiz de André Neto, até o Tava Mangabeira, até o KM17. Cara, foi fantástico. Eu não senti o olho nenhuma. A única coisa rara que eu fiz foi um tênis leve que eu pensei que ia dar muito bem que foi o KGM da Cresmeão. Doeu um pouco os pés e as unhas, mas o corpo não doeu quase nada. Foi fantástico esses 39.5 km. O mais e pior foi o que aconteceu. O meu relógio começou a quebrar. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o relógio Zembreze Stratk 12. Começou a quebrar no começo, depois quebrou a pinceira e eu vim, estou fazendo aqui porque eu fiz um percurso, marquei, procurei no Google da onde eu estou até onde eu saí e por onde eu passei. Foi muito bom. Eu estou preparadíssimo para fazer a maratona. Agora, eu vou focar mais agora em velocidade, porque eu fiz esse treino 39.5 km em 2 horas, 55 e 14. Ainda está, ainda, só está 3 km. Provavelmente eu fazia ela acima das 3, mas eu vou treinar mais agora força física. Cara, foi fantástico. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta as notificações, deixe seu like e deixe seu dislike. E fica agora com o longão desse treino fantástico. Um abraço e até o próximo vídeo. Fala, galera do canal Paixão Pucurridas. Aqui é Val Santana, eu sou aqui que eu estou aqui todo dia. Eu estou saindo aqui hoje do Porto da Barra. Vou pegar a Avenida Centenário, vou pegar o Iguatemi, vou pegar a Avenida Paralela toda e vou terminar na Dorival Caíba. Vai dar mais de 40 km. Então, vamos ver hoje como é que a gente vai sair. Agora é 4h32. Vamos ver como é que eu vou sair. E eu te conto, vou mostrando para você os pontos que a gente vai passando aí. Se liga aí, que vai ser pancada hoje o treino aí. Vamos lá. Fala, galera. Chegando aqui na Lapa. Já perto do Jique. Entrando na Garibaldi. Para a gente ir direto para o Iguatemi. E pegar a Avenida Paralela. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Dá uma engarrafada aí hoje. Eu poderia ir para o Vornucor. Mas eu quero ir pela Garibaldi. É mais rápido. Tem a via do transporte. O exercício de integração. E por aí eu vou. É melhor. Até daqui a pouco. Vamos chegar lá. Na Avenida. Galcó. Ali na Pituba. Eu mostro para vocês de novo. Fala, galera. Chegando no Dique do Tororó. Aí, depois de 5 quilômetros. Vamos nessa. Agora a gente vai pegar aqui a Garibaldi. Voltando. Vamos nessa. Vamos nessa. Pegando um Garibaldi aqui. Onde teve esses dias aqui. Tiroteio. Vamos pegar aqui o transporte de massa. Salvador aqui. Iguatemi a gente volta. Fala, galera. Chegando agora. Na estação Guatemi. Na estação rodoviária. No metrô. Indo para a estação. Pernambuense. E daqui a pouco. Nós estamos na estação Ibuí. Cabe. E a estação Pituaçu. E no Surunga. E daqui a pouco. Estamos em casa. Já passou-se. 17 quilômetros. Vamos lá. Fala, galera. Estação. Pernambuense. Vamos nessa. Agora começou a paralela. Daqui a pouco. Eu pego a pista aí. Central. Para a gente. Pegar aí. Firme. Vamos nessa. Fala, galera. De estação do Ibuí. Depois de 26 km. Estamos nela. E agora. Estamos indo direto. Para a do Cabe. E a gente vai. Não vai dar. Porque o relógio quebrou. A gente vai até a estação. É. Pituaçu. E depois entrar em uma rua ali. Que vai sair na praia. Lá de. Na boca do rio. E vamos para casa. Vai dar uns 34 km hoje. Mas vamos nessa. Fala, galera. Chegando. Na estação Cabe. Na paralela. O treino está. Perfeito. O corpo está tranquilo. Depois de. Quase 28 km. A gente vai completar agora. Vamos lá. Quando chegar na estação. Tuaçu. Nós voltamos. Fala, galera. Passei. A. 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 É. Pituaçu. Aqui está o estado de Pituaçu. Ali está. Ali está. A. Como é que se fala? A estação. E agora. Eu estou indo para a orla. Quando chegar na orla. Eu fumo de novo. Já está quase chegando a 30 km. Vamos lá. Galera. Chegamos. Na avenida. Otávio Mangabeira. Treino maravilhoso. Vamos agora trotando. Bem devagar. Já passamos dos 30 km. Quero parar. Uns 35. E andando. Mais uns 3 para casa. Daqui a pouco a gente volta. Fala, galera do canal. Por que é uma corrida? Chegando. Na praia da sereia. Mas ainda não acabou. Falta 2,5 km ainda. Vou lhe mostrar ali a sereia. Lá está. A imagem. Da sereia. Debaixo do sinal de trânsito. Agora estou entrando na Dorival Caymmi. Indo para casa. Chegar em casa. Nós falamos. Até mais. Lá está. Lá está. Lá está. Lá está. O que é isso?